Mas que comunidade Aldeia Turliu, Sucutíbar, posto administrativo Tíbar, município de Iguiçá, a aloação protesta sobre o Ministério da Saúde. Mas bem a Organização Saúde Mundial apoia o Ministério da Saúde onde prepara fato em carantina em Tíbar, onde foi atendimento para suspeito coronavírus. Ele é dos reis Amaral-Rateitem, fato em carantina no governo prepara a ONU, ou por cento ou aluno recém-lima para suspeito coronavírus. Também é terça semana. Ele é dos reis Amaral-Rateitem, o primeiro-ministro, onde atualiza a informação na base de estado. Contro a sua excelência, primeiro-ministro, para ato relata, atualiza, atividades ou trabalhos na BEMACA governo através da Comissão Interministeriais na BEPER para a ONU e para prevenir circulação secundária, transmissão, vírus Corona e a Timor-Leste. Segundo ponto, que é fato em carantina. Carantina quer dizer que é só suspeito. Então, que é a observação durante o período de incubação. Carantina quer dizer que não é 30%, 50% de preparado. Sospeito. E aí, a farinha estão preparado, infraestrutura não exister, e aí também usa pedir recomendação da Organização Mundial de Saudita A garantia é que a infraestrutura é apropriada e as recomendações da Organização Mundial de Saúde para o atendimento máximo para a situação. Antes, o primeiro-ministro da Ormata Grupo mostrou a orientação do ministro de Defesa no interior interino, Filomeno Paissão, no comandante Israel Penitelli, comissário Faustino da Costa, ou de ralo prevenção do coronavírus. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN